Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma pescaria aqui no canal Salt Fishing Brasil. Dessa vez estamos no norte do Mato Grosso, fronteira com Pará, próxima cidade de Guarantã do Norte. Estamos no Rancho Serra do Caximbo, conhecido pelos seus grandes trairões. E é esse peixe que a gente veio buscar. Nós estamos no início da temporada, a água está um pouquinho cheia ainda, mas a gente vai buscar os trairões de todo jeito. Vamos fazer pescaria na superfície, no fundo e com isca natural. Isso é bom para você ver que você pode fazer vários tipos de pescaria aqui. Se você quiser vir para cá, fale comigo que eu terei dois grupos esse ano e no ano que vem para essa pescaria sensacional. O Rancho Serra do Caximbo é muito agradável, muito confortável, com excelente comida, bebida e acomodações. Então bora meus amigos, venham comigo realizar esse sonho de pescar os trairões. Aí galera, nosso primeiro trairão aqui da Serra do Caximbo. Vamos ver se a gente vai tirar, hein? Opa, bom peixe galera, bom peixe moçada. Tivemos três ações, não tivemos sucesso, agora parece, parece que vai sair, hein? Olha aí, ó, trairão. Vem para a foto, trairão. Pessoal, pescaria, nossa, bom peixe, hein? Pescaria bem técnica pescando, bem do ladinho da estrutura. Estão pescando de fundo. E aí, Fernando? É um bom trairão, né, Fernando? Bom trairão. Trairão bonito já. Rapaz, tá? Vamos ver se está bem fisgado e não consegui ver. Estão torcendo aí para que dê para tirar. Deixa eu pegar o bobo aqui e vamos tirar esse peixe já porque... Está perigando. Vem cá, rapaz. Opa, vai dar uma foto bonita. Se Deus nos abençoar aqui, ele sair... É bom, é bom, é bom. Quando ele cansar, no tempo dele. Calma, garoto. Que show, Fernando, que show. Galera, primeiro dia de pescaria. Na verdade, amanhã é o primeiro dia. Consegui chegar de viagem no horário bom aí. E já deu para pescar nessa primeira tarde. Agora, hein? Vai nos dar a chance, garoto. Olha aí, ó. Pegou por fora, galera. Olha que peixe lindo. A Bomberfim da Camalesma aí, ó. Caramba, Fernando. Já dá para tomar uma com gosto agora, hein? Dá para tomar uma. Lindo, lindo. Show demais. Pessoal, nós vamos tirar uma foto aqui rapidinho. E já vamos soltar ela. Valeu. Aí, pessoal. Finalzinho de tarde aqui na Serra do Cachimbo. Nosso primeiro dia de pesca. Já fomos abençoados com um lindo trairão aí, ó. Vamos fazer a soltura dele aqui. Vai lá, cara. Calma, garoto. Pessoal, aqui na Serra do Cachimbo tem exemplares muito grandes. É o primeiro dia. A gente está ajeitando o equipamento, mas torcendo para que bata um peixe bom aí para a gente mostrar para vocês. Vamos lá. Não, não, não. Cara. Era outra. Olha aí. Tentando morder ela. Olha aí, ó. Que loucura, cara. Por isso... Olha aí, ó. Olha o trairão tentando pegar ela, galera. Olha isso. Que coisa louca. Era outra que estava na boca. Você acredita que era a grande? Olha as dentadas, velho. A trairão toda mordida. Galera, vamos... Isso aqui não é coisa que se faça, mas eu preciso mostrar para vocês. O que aconteceu? A traíra grande que estava na grudada, na pequena. A pequena que pegou a isca, mas a grande veio com ela. E eu, quando eu vi a grande, achei que era ela. Olha só isso aqui, ó. O que aconteceu? A pequena pegou e a grande veio junto. Quando eu vi, eu vi só a grande. Eu não vi a pequena. Eu achei que era uma traíra grande. Eu até falei, né? É pequena. Mas aí, quando pesou, eu falei, não, é maior. Mas olha por quê, ó. A grande estava presa nela, ó. Que loucura, cara. Que loucura. Vamos soltar e vamos tentar pegar ela, que ela está aí. Vamos tirar aqui, ó. Provavelmente, ela vai descer, já vai tomar ali um pentelaço de alguém. Mas muito, muito interessante, porque eu senti realmente que não pesou para ser uma traíra grande. Mas aí, eu vi a grande, mas é porque ela estava presa na pequena. Vamos lá. Já bateu, ó. Do lado do pau, rapaz! Galera, que pescaria massa de fazer, bicho. Opa! Olha só, pessoal. Tem uma estrutura, uma árvore. E eu fiz um arremesso por cima e bateu. Falei, ó. Vou tentar bem do ladinho do pau, que vai ter um trairão aí embaixo. E olha aí, ó. Ui! Tá bom. Show de bola, galera. Que pescaria massa de fazer no soft. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos jogar de novo ali. Deve ter mais ali embaixo. Vamos lá. Ó. Tá na boca já, ó. Só que tá do lado do pau, cara. Dá pra sentir o roçar no pau. Puxa e rebota, hein. Roscou e roscou. Você não precisa nem fisgar. E essa é boa. Soltou no pau de novo. Você não pode falar essas coisas. Tá filmando, rapaz. Ô, é uma briga... É uma briga injusta, cara. Ó, e agora ela levou o Shad pela primeira vez. E a fisgada foi o bicho. Era bom? Era bom, porra. Agora trabalhou bem. Pode jogar e pegar de novo ela aí. É, essa aí eu acho que ela volta. Vem. Vamos, trairão. Ô, garoto. Dá teu show. Muito bom, pessoal. Bem pertinho do barco. Deu pra dar uma fisgada bruta nele. Aí, garoto. Bonito. Bonito, trairão. Pra começar o dia. Fernando, realmente tinha que tomar uma, hein. Me falei. Afirmar o golpe. Tinha que tomar uma pra calibrar o... Ô, bem no céu da boca, pessoal. Show de bola. Vamos ver se ele... Vem aqui. Vem cá, garoto. Aí. E se já vai dar uma foto. Isso aí, pessoal. Serra do Caxembo. A gente tá bem no norte do Mato Grosso. A divisa com o Pará. Um lugar realmente fantástico. De estrutura pra pescaria do trairão. E como vocês podem ver aí, tá dando resultado. A gente tá até numa época ainda que tá um pouco cheio. E mesmo assim, pescaria bem produtiva. A gente tá pescando mais de fundo. Tem alguns pontos que a gente vai bater superfície. Mas tá dando muito resultado aí. Muita ação. Na pescaria com iscas de borracha, né? Os cheds. Olha aí, ó. Já quis ir assim mesmo. Isso aí. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Tem muito peixe aí pra gente pegar. Vamos lá. Sai do pau. Sai do pau. Sai do pau. Vem, rapaz. Sai do pau, rapaz. Mas eu sabia que tu tava aí. É, galera. Que pescaria massa. Muito técnico o pessoal fazer isso. Eu tive ação do peixe ali. Olha, que tomalinha, rapaz. Tive ação do peixe. Eu senti que ele tava na estrutura. Não fisguei. Mandei de novo. Dei sorte. Ele voltou. Olha que trairão bonito, cara. Vamos lá. Aqui tem que vir pra foto. Não pode soltar de novo. Olha só. Galera, nesse padrão aqui, ó. A gente teve ação ontem. Teve ação hoje bastante. Muito peixe bom, cara. Muito peixe bom. Vem cá, cara. Vamos te tirar. Quero uma foto com você, negão. Ah! Foi só falar? Cunhão, 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 cunhão. Pegou igualzinho o outro. Só em cima. Tá bom, galera. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Eu falei que ia sair um peixinho aqui. Ô, garoto! Falei que ela tava ali. Essa não podemos perder, hein? Essa não podemos perder. Chega de perder peixe na beira do barco. Nossa, que trairão bonito, hein, Fernando? Lindo. Olha só, velho. Galera, esse peixe, mas só botou na boca. Impressionante um peixe desse tamanho. Só botou na boca. Comendo com tranquilidade. Olha só. Ô, garoto! Vamos lá. Tá bem no canivete. Galera, torcer pra não sair. Trairão, pessoal. Ele engana muito. Ele tá aí, ó, de boa. Por que eu tô deixando ele cansar? Porque na hora de pôr no barco, ele tá com muita energia, ele se bate muito. Então, tem que ter paciência. Acontece. A gente perdeu dois já. Pertinho do barco. Mas é porque eu faço questão que ele canse ali pra ele vir pro barco um pouco mais cansado. Porque é um peixe muito violento. Tem que ter muito cuidado. Então, vamos com calma. Tá tranquilo. Se perder faz parte. A gente não quer, claro. Mas vamos deixar ele cansar um pouquinho mais. E que peixe lindo, cara. Olha só. Aí, ó. E ainda assim é perigoso, galera. Tem que manejar ele com calma. Muito cuidado. A gente tem o passaguá, tá? Mas eu tô evitando utilizar. Eu prefiro pegar ele no boga. Aí, garoto. Peixão, hein? Aí, ó. Dito e feito. No caso aqui, ó, pessoal. Acabou cortando, tá? Mas tá bom. Tudo bem. Eu não me importo com isso, não. Uma pena que o peixe ficou com anzol na boca. Mas isso aí ele vai sacar. Mas eu prefiro trabalhar o peixe assim. Deixar ele bem cansado. Do que trazer ele pro barco. Que pode ser perigoso, tá bom? Uma pena aí. Queria tirar uma foto com esse peixe. Acho que era o maior que a gente tinha tido ação hoje. Mas vamos atrás de mais. Beleza? Fernando, sem remo, tá? Não precisa me surrar. Não precisa me jogar dentro d'água. Ele tá com a cara de que vai me bater. Mas tá bom. Faz parte. Vamos lá. Aí, garota. Cara, ou é muito grande. Ou ela tá muito dentro do mato, hein? Era grande mesmo. Não era mato, não. Merda, Fernando. Esse peixe era grande, meu irmão. Olha o líder puído. Embaixo. Dentada, raída, hein? Bórdia, vamos passar de novo. Fernando, essa era grande mesmo, meu irmão. Vamos passar de novo. Vamos passar de novo. O que eu vou dizer pra vocês? Essa não... Só que eu achei que você fisgou fogo. É mesmo? Tinha que ter dado mais uma chasqueada no meio do caminho. Também ela não me deu espaço, viu, Fernando? Ela já... Essa era a máquina. É, mas essa não teve muito o que fazer. Rapaz, que chamada. Pesada, né? Pesada. Ela saiu assim, ó. Nem virou a cara. Pelo menos pode ser que nós íamos conseguir ver ela. Nossa. Já acho que essas movidas do líder eram na escapada, não era a entrada. Hum, pode ser. Bora. Essa tá mais tranquila aqui, eu acho. Hum, minha filha. É o cantinho delas. Vem cá, garota. Não vou falar nada nessa. Não vou falar nada nessa. Essa eu não vou falar nada pra não falar besteira. Ah, do jeito que tá. Não é tudo isso. É, essa eu acho que não escapava, hein, Fernando? Essa tá garantida. Lapada, hein? Minha filha, acho que era teu pai ou teu avô ali, hein? Bom demais. Fernando, será? Na tua opinião, a gente tá batendo faz um tempo, né? Tu acha que foi o ponto ou elas começaram a comer? É o horário. É o horário? O ponto também é um ponto bom. Tamo insistindo, vamos buscar o... O troféu. O troféu gigante. E vamos passar mais uma vez que vamos pegar a grandona ali de novo. Vamos lá, então. Tirar uma foto dela aqui e já vamos acertar pelo. Olha aí, galera. Já vai que tu é filhoteira aqui, minha filha. Vamos lá. Já vai, olha. Ó, tá na boca. Píxi? Uhum. Píxi. Vem pra cá, cara Vem pra cá, cara Eita, foi pra baixo Esquenta não Aê, consegui tirar de baixo Opa, opa Essa pega o passaguá, viu Vamos garantir, vamos garantir Que bom Ah, é a maior, hein Vamos lá, calma Nossa senhora Ah, garoto Agora sim Agora veio Agora veio Bom trabalho Boa É isso aí, meu garoto Parabéns, bom trabalho Ah, rapaz Aê, ó Nossa, essa é Essa é o que nós tava procurando, hein, Fernando Essa é boa Chegamos lá Boas e Que vai com muitas dessas Vamos Fernando, ela vai se bater Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar o bolo Galera Tomara que ela não faça Nada Ah, garoto Aqui sim Aqui é trairão de verdade Ah, garoto É, Fernando Essa era o meu objetivo Será que pode ser a mesma Ou a outra Não, não Essa daí é pequena Eu traíra de 7 quilos Essa daí 6 quilos Quanto quilo deu aí? 6? Ah Vamos ver Pode olhar que é 6 quilos 6, 7 quilos no máximo Deu 6 quilos cravado É Mas sabe o que fala Mas sabe, né Todo dia aí, né Pessoal Belo de um trairão Peixe pesado Brigou muito Levou a gente pra debaixo ali da estrutura Mas Com muita sorte a gente conseguiu tirar Nesse fimzinho de tarde Aproveitar o sol aqui Que ainda tem Soltar ela aqui pra vocês Vamos ver Pra não dar nada aqui Olha lá, garota Vai-te embora, vai Vai que tu já deu muito Trabalho pra nós Toma, garota Aí sim Agora eu vou tomar uma Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma